Oi gente, eu sou Janaína Suconic e no Faz com o Wilton de hoje eu trouxe para vocês uma decoração utilizando o Color Mist, que é um spray super fácil de aplicar e que traz um efeito muito legal. Aqui eu já tenho um bolo todo coberto de branco e eu estou trabalhando aqui com Butter Queen de gordura vegetal. Então eu já cobri o meu bolo, já deixei ele secar um pouquinho, olha só, eu coloco a mão e ele não gruda na minha mão, nadinha, mas claro que se eu apertar ele vai marcar o meu bolo. Então aqui eu fiz um desenho, recortei no papel manteiga de uma árvore de Natal, que eu vou pregar no meu bolo utilizando palitinho de dente mesmo. Então eu já furei aqui o papel só para facilitar, para não ter que furar demais o bolo e aí eu vou centralizar essa árvore aqui e vou pulverizar o meu bolo com o Color Mist e depois com os confeitos a gente vai decorar e finalizar o nosso bolo. Então primeiro no meu molde eu vou colocar os palitinhos só para não ter que furar o bolo, para não amassar o bolo. A gente vai fazer um furinho, mas para não amassar. Coloquei os palitinhos, venho aqui no meu bolo, a gente pode até para não ficar machucando o bolo, tirar, porque os furinhos já ficaram aqui, olha só. E aí eu vou centralizar onde eu quero que ela fique e agora que eu já tenho o furinho eu posiciono o palito novamente. Aqui então eu venho com o Color Mist pulverizando o bolo, eu posso pulverizar o bolo todo ou pulverizar somente aqui para fazer a sombra da minha árvore de Natal e aí a gente já retira o molde. Antes de utilizar sempre a gente tem que sacudir bastante para misturar toda a tinta que tem aqui, principalmente quando eu tenho uma cor metalizada, no caso aqui o prateado. E sempre uma distância de pelo menos 25 a 30 centímetros para não escorrer quando a gente pulverizar no bolo. Se eu coloco muito próximo e vou pressionar ele vai escorrendo e não é o que a gente quer. A gente quer um efeito de aerógrafo, então a gente vai com uma distância para poder ter esse efeito. Pulverizei bastante, agora eu vou retirar os palitos e o papel. E assim eu já tenho a minha árvore marcadinha. Aqui então eu tenho o bico perlé número 7 e eu vou decorar minha árvore de Natal. Aqui eu tenho um creme tingido de azul ciano e eu venho encostando e vou fazendo o desenho que eu quiser aqui na minha árvore. Aqui eu tenho uma estrelinha, que é um confeito azul e eu vou colocar no topo da minha árvore. O tronco da árvore eu vou fazer com o mesmo azul, só que em zigue-zague. Então eu vou subir e descer, subir e descer, só para deixar preenchido. E para finalizar, a gente pode vir com alguns confeitos. Pode ser açúcar, pode ser bolinha. Vou começar com o açúcar e aí eu venho aplicando no bolo. Como aqui eu utilizei o color miste prata, as minhas pérolas também são prata. E aí a gente vai completando e decorando a nossa árvore. Então aqui, com o bico 7 perlé, eu fiz os detalhes da minha árvore, depois de ter pulverizado todo o meu bolo com o color miste prata e finalizei com as pérolazinhas pratas também. Olha que lindo que fica no detalhe. Gostou do Faz com a Wilton de hoje? Um bolo prático de ser decorado, que a gente decora em minutos, mas que fica com um resultado incrível. Utilizando pouca coisa, eu utilizei apenas, basicamente, o color miste, um bico perlé e confeitos. Só isso, olha o resultado do meu bolo que incrível. Se você curte o Faz com a Wilton e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as nossas notificações de vídeo e fique ligadinho, pois ainda vem muita novidade do mundo da confeitaria por aqui para você. Até o próximo vídeo!